E aí, galera, tudo bom? Estamos de volta com Pediatria Urgente. Essa é a nossa terceira aula. Eu tinha prometido que a terceira aula seria de parada cardiorrespiratória, mas por conta dessa epidemia do Covid-19, um problema gravíssimo de saúde pública, eu optei por inverter a ordem das aulas e hoje eu vou falar pra vocês sobre asma aguda grave, tá? Vou dividir a aula em duas partes. A primeira vai ser sobre a asma e as particularidades do bronquospasmo do Covid-19 e a segunda aula eu vou ensinar vocês como tratar o bronquospasmo com a sequência de todas as medicações com dose, diluição, com tudo, tá? Então, fiquem aí. Se você ainda não é inscrito no canal, meu, já estamos na terceira aula, tá na hora. Se inscreve aí, ativa as notificações no sininho que fica aí embaixo, tá? Me segue no Instagram também, tem um link aqui embaixo, que se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo lá. Eu tô aberta pra gente conversar e, sem mais delongas, bora lá! Pediatria Urgente! Galera, asma aguda grave. A asma, ela é a doença crônica mais comum da infância, tá? Tem algumas literaturas que falam entre 20 a 25% de prevalência nas crianças e nos adolescentes, tá? Graças a Deus, o óbito, por suas exacerbações, não é comum, ele é raro, tá? A gente consegue, com a nossa terapêutica, na maioria das vezes, tirar esse paciente das situações de gravidade, tá? E quando eu tenho o óbito, ele é causado por asfixia. Então, a gente vê muito medo das pessoas em relação à terapêutica e aos efeitos colaterais do branco dilatador, mas que ele é pouquíssimo relatado na literatura, tá? Então, eu vou começar essa aula só contando uma história pra vocês, que eu estava de plantão em um pronto-atendimento e eu prescrevi 10 gotas de fenoterol pra uma criança de 60 quilos, mais ou menos, mas era uma adolescente e a enfermeira recusou a fazer, alegando que ela nunca tinha visto se fazer 10 gotas naquele hospital. Eu não tô julgando a conduta dela, mas o meu questionamento é, gente, sim, um hospital que atende adulto e criança, que 10 gotas de fenoterol é pra uma criança a partir de 30 quilos e a colega nunca viu ninguém usar? Como assim, gente, tá? Então, não fiquem com medo, vão tratar a asma direitinho. Se vocês fizerem as coisas certas, sequenciais, vocês vão ver que o paciente de vocês melhora muito rápido. E pra quem trabalha na emergência, a asma é até gostoso da gente tratar, porque a maioria das crianças, elas vão responder bem ao tratamento, tá? Então, muita atenção a isso, ok? O que que é a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas e essa inflamação vai gerar o quê? Edema das mucosas com hiperreatividade brônquica e broncoespasmo da musculatura e essa inflamação e edema também leva à produção de muco com tampão das secreções. Então, o que que a gente tem no pulmão do nosso paciente com asma aguda grave? A gente tem uma obstrução das vias aéreas inferiores, tá? Esse paciente vai se apresentar pra gente com tosse, falta de ar, aperto no peito, sibilância. Essa é a clínica característica. E a gente tem uma tabela pra classificar. Então, a gente classifica em asma leve ou moderada, grave ou muito grave. Então, são essas três que vocês vão ver aqui, que agora eu sei fazer edição, gente. Tô aprendendo, tá? Então, a gente tem essa tabela aqui com a classificação. Ela vai envolver desde o estado geral, frequência expiratória e cardíaca, a saturação de oxigênio, a pressão arterial de oxigênio e gás carbônico. Então, de acordo com esses critérios aqui, você vai classificar o seu paciente, tá? E tem essa classificação pra você usar. E a gente pode classificar o nosso paciente também pelo score de Downs-Wood, que também é essa tabela aqui. E nesse score também envolve esses critérios, um pouco menos. Ele é mais simples, ele é mais na questão do exame físico. E se você tem até 5, seu paciente tem uma descompensação leve. De 5 a 7, uma descompensação moderada. E maior que 7, uma descompensação grave. Esse score, ele é meio antigo, tá? Se eu não me engano, ele é de 70 e poucos. Mas aí você pode usar ele pra sua avaliação inicial. Anota lá o score que deu. Você toma as suas condutas. E você refaz meia hora, 60 minutos depois. Refaz o score pra ver se houve uma melhora ou não do seu paciente. Então, pra isso que ele é útil, tá? Quando vocês forem ver em relação às alterações da frequência respiratória, vocês vão ver diversas literaturas falando valores diferentes. Mas o que eu costumo usar que eu acho mais simples? Que é até o preconizado pelo GINA e pelos livros de Asma Guda Graf. Entre 0 e 2 meses, a frequência respiratória normal é até 60. 2 meses a 1 ano, 50. De 1 ano a 5 anos, 40. De 5 anos a 8 anos, 50. E a partir dos 8 anos, a frequência respiratória normal é menor do que 20. Ok? Então, essa é uma forma de você lembrar as frequências normais e ir avaliando o seu paciente. Tá? Mas e aí? Pensando na fisiopatologia, o que acontece dentro do pulmão do meu paciente? Lembra que eu falei que tem a inflamação e os tampões mucosos? Então, eu vou ter alguns alvéolos que vão estar totalmente obstruídos, como aqui na imagem. E esses alvéolos obstruídos, eles vão estar atelectasiados. E com isso, eu vou ter o quê? Efeito chante ou espaço morto? Eu vou ter um efeito chante. Por quê? A vasculatura capilar continua passando por aquele alvéolo, mas eu não tenho ar lá dentro pra haver trocas. Então, esses atelectasiados, eu tenho um efeito chante. Em contrapartida, eu vou ter alguns alvéolos em que a obstrução foi só parcial. Nesse caso, o ar consegue entrar, mas ele tem dificuldade em sair. Então, esse meu alvéolo, ele vai ficando distendido. Eu vou ter um alçalconamento de ar, tá? Vai ficando o ar morto ali dentro. Por isso que nessa parte dos alvéolos, a gente vai ter um distúrbio ventilação perfusão chamado espaço morto, tá? Eu tenho o ar ali, mas esse ar, ele não consegue entrar pra dentro. O oxigênio desse ar, ele não entra pra dentro do meu capilar pulmonar, ou porque ele tá muito distendido. E ele comprime o capilar, ou até pela sua hiperdistensão, essa área toda do alvéolo não consegue ser banhada em capilar, vamos dizer assim. E aí, ele não consegue haver as trocas de forma adequada, tá? Então, pra vocês entenderem que na asma, a gente tem uma heterogeneidade de alterações. Uns atelectaseados e outros hiperdistendidos. Então, esse paciente, ele, o que que acontece? Ele vai, ele tá arquipineico, né, pela alteração pulmonar, e ele começa a inspirar. Na expiração, ela é ativa, então a nossa musculatura, ela contrai, nosso diafragma desce e o ar entra. Quando a gente vai exalar, ela não tem, eu não tenho músculo que exala, vamos dizer assim. É o relaxamento da minha musculatura que faz com que o ar saia, tá? E o que que acontece? Se eu tenho uma véria obstruída na periferia, ali nas minhas aéreas inferiores, o ar entra, porque a minha musculatura consegue fazer ele entrar, mas na hora de sair, ele tem dificuldade. E aí, esse alçalponamento de ar, leva a uma retenção de ar dentro do meu pulmão. E esse pulmão fica hiperinsuflado, tá? O que que acontece com o meu volume minuto? Ele é o que? Frequência respiratória pelo volume corrente. A gente pode olhar aqui nesse gráfico. E conforme o paciente vai inspirando e dentro do pulmão vai ficando uma quantidade de ar, eu aumento o meu volume residual e, consequentemente, eu diminuo o meu volume corrente. Então, o que que o nosso organismo faz pra compensar? Aumenta a frequência respiratória, tá? Então, aumenta a frequência respiratória, mas vai chegar uma hora que o seu paciente vai fadigar e esse mecanismo compensatório, ele não vai ser eficaz. Então, é aí que a gente entra na avaliação gasométrica. A avaliação gasométrica, ela é muito interessante pra questão da gravidade, tá? Já falei ali naquela tabela de classificação, mas ela tem um sentido. Então, eu gosto de explicar pra vocês o que que acontece dentro do organismo, porque dessa forma vocês não vão esquecer nunca mais. O que que acontece no primeiro estágio? No primeiro estágio, vai acontecer isso que eu tô falando pra vocês, na questão do aumento da frequência respiratória pra compensar. Consequentemente, eu tenho hipocapnia, eu lavo mais gás carbônico, mas eu também vou ter uma hipoxemia. O meu paciente não vai conseguir fazer com que entre oxigênio na quantidade adequada pras trocas. Então, esse é o primeiro estágio. Se encolher a gosometria, ele vai ter o quê? Hipocapnia e hipoxemia. Num segundo momento, esse paciente já vai entrando em fadiga. O que que vai acontecer? Ele não vai mais nem conseguir fazer a troca do gás carbônico. Então, ele vai começar a reter gás carbônico. Mesmo ele hiperventilando, ele começa a reter esse gás carbônico. Eu vou apresentar uma acidose respiratória, tá? Porque eu tô acumulando gás carbônico na circulação e já é um paciente de maior gravidade. Num terceiro momento, eu vou ter acidose respiratória pela retenção do gás carbônico e acidose metabólica pela hipoxemia levando a metabolismo anaeróbico na periferia com produção de ácido lático. Então, esse terceiro estágio, a gente tem a acidose mista. Ela é muito grave. É uma criança que mostra pra gente que os mecanismos compensatórios faliram e a gente tem que ter muita atenção a esse paciente, tá? Outro sinal de gravidade é a musculatura acessória. Quanto mais o paciente usa musculatura acessória, ele tá com tiragem de fúrcula, intercostal, subcostal, batimento de asa de nariz. Então, quanto mais ele usar, mais sinal de comprometimento pulmonar, ok? Outro sinal de gravidade importante é a saturação de oxigênio. Ela é uma medida objetiva, bem documentada na literatura. Que nas crianças que chegam pra gente saturando menos que 90% em ar ambiente, é uma criança que sabidamente vai precisar de medidas mais agressivas pra melhora do bronquospasmo. E a criança que, mesmo após a terapia inicial, continua saturando menor que 90%, também é uma criança de potencial gravidade e que provavelmente vai precisar de internação e cuidados mais intensivos, ok? Então, a gente precisa entender isso daí. E outras alterações que a gente vê no nosso paciente em relação às alterações cardiovasculares, tá? Então, a gente não tem só alterações pulmonares. Esse pulmão tá no tórax hiperinsuflado, o tórax tá... O pulmão tá grande. O que que acontece? O coração, os vasos da base, estão ali no meio, espremidinhos. Então, eu vou ter uma diminuição do retorno venoso, eu vou ter um aumento da pós-carga do meu ventrículo direito, porque o pulmão não tá distendido. Então, meu VD vai ter que fazer mais força pra mandar esse sangue pros meus capilares pulmonares, tá? Outra coisa que a gente vê importante é o pulso paradoxal. Vocês já ouviram falar? O pulso paradoxal, ele é o quê? Quando eu tenho um aumento na verdade, eu tenho uma redução maior do que 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica durante a inspiração. Então, por que que isso acontece? Tenho um tórax hiperinsuflado e eu tenho o meu ventrículo esquerdo tentando mandar sangue pra minha periferia. Quando eu inspiro, entra mais ar ainda dentro de um pulmão já armado, certo? Então, na inspiração, fica mais difícil pro ventrículo esquerdo contrair e produzir um débito cardíaco. Então, a gente vai ver isso através do pulso paradoxal. Ele é muito importante. A gente deve aferir a PA dos nossos pacientes e ver certinho a relação ao pulso paradoxal porque ele é um sinal fidedigno de gravidade. Tá bom, pessoal? Outra avaliação que deve ser feita, a gente já falou da gasometria, né? Que a gente deve coletar uma gasometria arterial nas crianças mais graves. Dá pra fazer gaso arterial num bebê rosa lindo que chegou com alguns cibilinhos, tá, gente? Não é essa a intenção, tá bom? Nas crianças que têm já uso de musculatura acessórios estão mais desconfortáveis, tá? A gente tem outros exames. Por exemplo, a gente pode utilizar a mão do raio-x. Ele não é recomendado de rotina. A recomendação é se você tem um paciente que tomou as primeiras... Você fez as primeiras medidas iniciais do bronco dilatador e o seu paciente não melhorou, você acha que ele vai precisar de internação, você pode fazer o raio-x. Quando você tá pensando em outros diagnósticos diferenciais, como aspiração de corpo estranho, uma pneumonia bacteriana, alguma pneumonia viral, tá? Então, um diagnóstico diferencial pro quadro do seu paciente. Porque, assim, as atelectasias, quando a gente olha no raio-x, a gente vai ver um pulmão infiltrado, então, assim, a gente tem uma certa dificuldade, ele pode confundir com o processo infeccioso ali, tá? Então, não é recomendado de rotina. Hemograma. A hemoglobina é legal a gente manter num valor adequado, não tem esse número bem estabelecido, né? Coloca-se aqui em torno de... Entre maior que... Ideal é que seja maior que 6 se o paciente estiver estável, não estiver precisando de oxigênio, e maior que 10 num paciente mais instável necessitando de O2. Isso é pro choque, tá, gente? Então, pra asma, eu particularmente não li nada sobre algum número bem estabelecido, tá? Do hemograma, a gente tem hemoglobina e o leucograma. Leucocitose na asma aguda grave, ela é muito frequente, por conta do estresse, do uso do corticoide, então, também não é tão fidedigno pra gente utilizar como marcador infeccioso pra início de antibiótico, tá? A gente tem que ter em mente também relacionado a diagnósticos diferenciais, que vão depender da faixa etária da criança. Nas crianças menores, ali no lactante similante, a gente pode pensar numa bronquiolite, numa reatividade pós-bronquiolite, pneumonias virais são comuns, o próprio COVID-19 pode fazer bronxipas, não pneumonia viral, né? A gente tem também fibrosis cística, doença do refluxo, então, assim, tudo depende da faixa etária, tá? Bronquiolite obliterante, então, são os mais diversos diagnósticos diferenciais. Se a criança, ela é sabidamente asmática, fica mais fácil pra gente. No caso do primeiro descompensação, a gente pode ficar um pouco inseguro, mas não vai mudar. As condutas vão ser essas, sequenciais, e aí, conforme você vai tratando a criança, você vai fazendo uma investigação melhor, e aí solicita algum exame complementar, que te auxilie na diferenciação do diagnóstico. Falando especificamente da infecção, tá? Pelo COVID-19, na verdade, COVID-19 é o nome que ficou a doença, mas a infecção é pelo SARS-CoV-2, tá? Um, a gente teve a infecção em 2002, a gente tem o MERS, que foi ali do Oriente Médio, em 2012, se eu não me engano, e agora a gente tem o SARS-CoV-2, que é um coronavírus, tá? Então, como que a gente maneja o bronquospasmo desses pacientes, nos casos que são suspeitos, ou confirmados? A gente tem algumas particularidades, tá? Eu tô gravando essa aula, hoje é dia 20 de março, Então, até quando eu me propus a fazer isso, e até saiu esse fluxograma da Amib, da AMB e da Abramed, então, eles montaram esse fluxograma com essas particularidades, que são, evitar corticoide o máximo possível, tanto parenteral, oral, endovenoso, porque foi associado a um desfecho ruim, tá? E observado maior carga viral por mais tempo nos pacientes que usaram corticoide, então, isso é uma recomendação importante, tá? A outra recomendação, diferente do tratamento habitual, é o uso de nebulizador dosimetrado, que é a nossa famosa bombinha, tá? Que não é recomendado aerosol. Não que tenha uma eficácia menor, mas porque a gente sabe que quando você faz aerosol, você dispersa gotículas no ambiente, e o risco de contaminação para os colegas e profissionais que estão ali com você, é muito grande, tá? Então, ainda mais a gente que trabalha no SUS, que as condições dos EPIs já estão tendo falta de luva, de máscara em diversos hospitais, então, recomenda-se que não seja usado. Então, conversem com a diretoria do hospital de vocês, peçam a compra dos espaçadores, dos inaladores dosimetrados, de salbutamol, de hipratrópio, tá? Peçam a compra por proteção nossa, ok? A outra particularidade é na oxigênio-terapia. Não é recomendado por essa equipe aqui, desse fluxograma, que seja feito uso de oxigênio-terapia com cânula nasal de alto fluxo e nem VNI. Principalmente a VNI, quando você usa só pronga nasal ou nasal e oral, porque você também tem um fluxo de oxigênio alto e dispersa para o ambiente esses arrozóis com o vírus provenientes do paciente, tá? Então, também não é recomendado. O ar se liberou ontem, dia 19 de março, o protocolo deles, de atendimento aos pacientes pediátricos, e eles incluem, sim, a VNI e a cânula nasal de alto fluxo nos pacientes deles. Mas eles têm, primeiro que eles têm, né? Porque não é todo lugar que tem cânula nasal de alto fluxo e nem a ventilação não invasiva adequada. Então, eles têm isso. E eles têm os EPIs. Então, lá para eles é bem mais seguro, tá? O problema é para a gente que trabalha em situações de calamidade mesmo, né? Então, a gente já está em situação de calamidade sem essa pandemia, imaginem agora. Então, gente, muito cuidado, tá? Antes de cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente também. Se protejam, óculos, máscara, lavem bem as mãos, usem os EPIs de forma adequada, isso vai fazer a diferença. A gente vai para casa e a gente tem família em casa. A gente não quer contaminar os nossos familiares, tá? Então, muito cuidado. Em relação a isso, outra orientação importante é a intubação precoce. Eles preconizam a intubação precoce porque se o seu paciente está com queda de saturação, mesmo você usando oxigenoterapia com a cânula nasal ou uma máscara não reinalante e está caindo a saturação, eles recomendam que você já intube esse paciente. E intube programado. Então, você já deixa a lâmina, o tubo, as drogas diluídas, você já deixa tudo preparado para que seja feita a intubação. Use máscara N95, óculos, bota uma máscara cirúrgica em cima da N95, separamente todo e a pessoa de mais capacidade técnica que vai intubar esse paciente, tá? Então, isso é extremamente importante vocês saberem. Porque a gente sabe que quando a gente intuba na emergência, acaba que os nossos cuidados não são tão adequados. Então, quando você tem uma intubação urgente, você precisa fazer ela agora, que o paciente está dessaturando, está instável, a gente acaba porque é do nosso, é do nosso professor da saúde, a gente é assim. A gente acaba deixando de nos proteger pelo bem do paciente e isso não pode ser feito no coronavírus, tá? Então, por isso que eles preconizam a intubação precoce. Outros serviços, como por exemplo o Einstein, ele te dá outras opções, que é até a VNI e tudo mais, porque a gente vai ter um problema de respirador, né? Os pacientes permanecem intubados por duas a três semanas de intubação, gente. Imagina a quantidade de pessoas precisando de respiradores por duas a três semanas. Então, eu imagino que o Einstein, por ser um hospital de maior qualidade, assim, nessa questão do... dos próprios EPIs, da paramentação e dos equipamentos, eles orientam a usar esses instrumentos, que é a cana nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva, para reduzir as taxas de intubação. Porque se ficar muito paciente intubado, vai chegar uma hora que até eles não vão ter ventilador suficiente para os pacientes, tá? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado em relação a isso, ok? Então, era isso que eu tinha para falar do coronavírus e da asma, ok? Na parte dois, a gente vai falar sobre o tratamento, esmiuçando bem certinho e fazendo um caso clínico e prescrição, ok? Você que ficou até aí, muito obrigada e a aula dois já vem a seguir.